Falar aqui é o Vini e há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre como o Bessa enxerga, já que ele obviamente não tem olhos. Porém, há outro alien que pelo menos por um determinado momento fica sem poder enxergar de fato, que é o Bala de Canhão. Que quando enrolado, sabemos que ele se torna uma roda motorizada que pode se mover em grande velocidade. Mas como exatamente ele faz isso? E como ele vê? Esse vídeo então serve para sanar essas dúvidas a respeito disso. Basicamente, ele ser rápido com uma roda motorizada se deve ao fato de produtos químicos em suas exoplacas que reduzem o atrito. Isso é confirmado em um pop-up no B10 Clássico, fazendo ele poder aumentar seu momento de rotação para bater e atropelar inimigos. Agora, o ápice da questão é como ele vê em forma de esfera, já que as exoplacas amarelas cobrem ele como um todo nesse formato redondo e obviamente os olhos ficam tampados. A resposta é simples e objetiva. Bala de Canhão é capaz de manobrar em forma de bola graças ao pelo curto em seu corpo, registrando mudanças no ar e movimento ao seu redor. Entre isso, também se dá o fato dele ter uma excelente audição. Bala de Canhão recebe algo semelhante à ecolocalização, dando-lhe nas palavras de Duncan Roleal, o co-criador de Ben 10, que afirmou tudo isso, uma visão sem olhos. Então, como podemos ver, pelo menos de certa forma, ele funciona como alguns animais, por exemplo, morcegos e até baleias, que possuem a capacidade da ecolocalização, que é basicamente um sonar natural. Mas em relação a esses tais pelos, faz sentido o Bala de Canhão ter pelos em suas placas? Afinal, como vemos em Heróis Unidos, o traço e leis da física do universo do Rex fizeram o Rett, que comumente no traço de força e formação alienígena, e até em Omniveste tem pelo lisinho, ficar com o pelo exposto e bagunçado. Isso não implica que o Bala de Canhão também deveria ter os pelos assim? E tem outra. Ele é um ser que aparenta ser blindado. Como uma blindagem pode ter pelos? Bem, não é exatamente assim que as coisas funcionam, e pode ficar tranquilo que de certa forma tudo isso pode fazer sentido. O que Duncan diz é que ele possui pelos curtos, logo, o traço de Heróis Unidos não necessariamente tinha de mostrar os pelos, afinal, humanos também tem pelos que são curtos, e o Ben e nenhum outro humano em Heróis Unidos aparenta pelos visíveis. Agora, na lógica dele ser um ser blindado e ter pelos curtos, isso realmente pode ser um pouco espantoso, mas assim, um multiverso onde há criaturas baseadas em silício, criaturas monstruosas, e tem até um alien pandimensional cujo tem o poder de alterar a realidade, Mas, na verdade, existir um alienígena blindado que possui pelos não é algo tão esquisito assim. Até o chama, que é feito de plasma e fogo, é confirmado poder ter espinhas, só que elas explodem instantaneamente graças ao calor. Então, por mais que isso tudo seja estranho, a lógica do desenho permite que as coisas sejam assim. E, na verdade, esses pequenos detalhes só trazem uma riqueza a mais para o universo da obra, mesmo que para a nossa realidade isso não faça muito sentido. Mas, no final das contas, essas explicações até ajudam a galera a entender um pouco mais e ficar mais imerso na obra. Mas, então, eu expliquei como o bala de canhão enxerga e também como ele funciona em forma de bola. Mas, e o bala de canhão supremo? Ele deve mudar, não? Essa é uma pergunta que pode surgir na mente de qualquer um. Afinal, é comum os supremos mudarem e até fazer uma espécie de troca de funções. Por exemplo, o Enormossauro Supremo não expande mais seus ossos, ele não cresce mais. Ao invés disso, ele trocou expansão por distorção. E agora pode soltar fragmentos ósseis de seu corpo como mísseis. Mas tá, a questão aqui é o bala de canhão supremo. Ele muda alguma coisa nesse sentido? Bem, pelo que parece, não. Agora, ele tá mais blindado. Ainda, então, poderíamos justificar que é mais difícil ele ter pelos. Mas, bem 10 é bem 10. Então, espécies com biologias fora do comum é o que mais tem. Mas, nesse caso, dá pra gente tentar teorizar que ele pode sim ter trocado isso de pelos por outra coisa. Que justificaria ele ainda ter a capacidade de registrar mudanças no ar e no movimento ao seu redor. Não que ele ter pelos curtos não tenha lógica. Mas, no caso de um supremo, é bem mais provável que rolem mudanças por conta de cenário e adaptação. Como nós vimos no próprio exemplo do Enormossauro Supremo. Como eu havia dito, a partir de agora iremos entrar no campo das teorias. Já que não temos nenhuma confirmação em relação ao bala de canhão supremo e o seu funcionamento. Então, com isso avisado, vamos continuar. Ele não teria mais pelos curtos, pois agora essa sua blindagem é muito mais desenvolvida. E ele não precisaria mais dos pelos. Pois a própria adaptação das exoplacas no pior cenário possível do Alien já faria esse trabalho. A explicação seriam os espinhos. Sim, de fato, os espinhos que o bala de canhão supremo ganha. Basicamente, estamos lidando com o bala de canhão supremo, que pela lógica não tem planeta. Pois o grande carrapato destruiu o planeta dos pelarotas arbúrianos. Então, aqui a gente pode trabalhar com duas possibilidades. Que o Super Omnitrix recriou o planeta arbúria e colocou a espécie do bala de canhão para viver lá novamente. Assim, se desenvolvendo por milhões de anos. Até eventualmente virar o bala de canhão supremo. Embora levando por esse caminho, não temos muito como explicar como os espinhos se tornariam esses órgãos sensoriais. Que ajudariam ele enquanto está na forma de bola. Então, a gente pode seguir o outro lado da teoria. Que é um lado bem mais viajado. Mas é bem interessante se a gente parar pra pensar. Basicamente, com o planeta do bala de canhão tendo sido destruído. O Super Omnitrix não teria como utilizá-lo para fazer a simulação. Então, ele utilizaria outro planeta. Uma coisa que sabemos é que existem os Vulpinic Pelarotas. Que são uma variação dos Arbúrian Pelarotas. Que vivem no planeta Vulpin. Que é o planeta da espécie dos bestas, os Vulpimansers. Então, pela proximidade genética dos Pelarotas de lá. O bala de canhão seria evoluído no planeta Vulpin. Que a gente sabe que é um grande lixão galáctico. Ou seja, diversos planetas despejam o lixo lá. O que transformou a atmosfera desse planeta em completamente tóxica e radioativa. Fazendo então com que os Vulpimansers morassem nas profundezas do planeta. Para evitar todo esse lixo. Mas isso causou diversas mutações neles. Inclusive, como a gente sabe. O bala de canhão supremo foi utilizado na luta contra Pandor. Mostrando que ele é completamente imune a radiação. O que talvez explicasse ele ter evoluído nesse planeta tão perigoso e radioativo como o Vulpim. Mas agora explicando os espinhos. Basicamente, esses espinhos teriam semelhanças. Como os espinhos que os Vulpimansers possuem em suas costas. Como a gente pode ver no próprio besta. A primeira semelhança entre eles é que já foi confirmado por alguns diretores e roteiristas. Que tanto os espinhos do bala de canhão supremo quanto os espinhos do besta. Podem ser disparados em forma de ataque. E os espinhos do besta funcionam de certa forma como bigodes de gato. Sendo um sensor tátil. Então isso explicaria como os espinhos do bala de canhão. Também se tornariam esses sensores ao invés dos pelos. Então basicamente como as espécies do bala de canhão e do besta evoluiriam juntas. Os pelarotas arboreanos se tornariam mais próximos evolutivamente dos Vulpimansers. Adquirindo características semelhantes. E isso explicaria então os espinhos do bala de canhão poderem ser disparados. E também serem seus órgãos sensoriais. Mas como eu disse. Isso é toda uma teoria com coisas que fazem algum sentido semelhante. Mas claro, nada confirmado oficialmente. E você é livre para deixar nos comentários a sua opinião sobre isso. E também as suas próprias teorias para explicar o bala de canhão supremo.